O que pode ser mais apavorante do que Hereditário, REC, Atividade Paranormal e Bruxa de Blair juntos? O próximo filme do diretor de Espíritos, a morte está ao seu lado. No vídeo de hoje nós vamos te falar mais sobre o filme A Médium, o filme mais apavorante de 2022. Eu sou Nita Borges e você está assistindo o canal Muita Brisa. Quem se lembra daquele filme Espíritos, a morte está ao seu lado? Com aquela famosa cena lá do espírito da menina no ombro do cara? A gente sabe que você brisou nesse filme porque a gente também. E você sabia que o mesmo diretor desse filme vai lançar um outro filme ainda mais apavorante? Tá duvidando? Então faz assim. Pega as melhores cenas de Hereditário, REC, Atividade Paranormal e Bruxa de Blair e junta tudo. Esse é o novo filme do diretor Ban Yong. A gente já assistiu esse filme a convite da Paris Filmes e sim, a gente pode dizer com certeza que A Médium é apavorante mesmo. É um filme sobre possessão, exorcismo, ocultismo, rituais e com muito terror psicológico. E Breezers não é um filme clichê, não é um filme clichê de possessão. Então, meus amores, vocês podem esperar de tudo. E eu tô falando de tudo mesmo. E se você tá afim de assistir, relaxa que agora no dia 19 de maio estreia exclusivamente A Médium nos cinemas. Então já garante o seu ingresso, fala com seus amigos, chama a galera toda porque não te aconselho a assistir esse filme sozinho. A Médium é um filme estilo found footage, onde um grupo de documentaristas grava a história e o dia-a-dia de Nim. Uma Médium que é possuída pelo espírito da deusa Bai Yang, que é uma entidade adorada pelo povo da aldeia. Num certo ponto, a sua sobrinha Ming começa a ter comportamentos estranhos e muito agressivos. A família acha que a Ming está possuída pelo espírito da Bai Yang, mas o espírito que está possuindo a menina não é quem eles pensam ser. E daí é só ladeira abaixo com terror psicológico, ocultismo, rituais e possessão. O que é da hora da Médium ser um filme estilo found footage, que é um estilo meio documentário, é que faz você entrar mais no clima. E realmente, a Médium pode ser comparado aí com hereditário, rec, atividade paranormal e até bruxa de Blair. Tudo junto e misturado, só que sem ser clichê. O diretor realmente conseguiu trazer uma originalidade dele, não deixando o filme previsível. Então você pode esperar sim cenas tensas e algumas até bem chocantes, tá? Porque realmente não é um filme clichê. E o diretor Ban Yong conseguiu pegar todos os elementos desses filmes, os melhores elementos desses filmes, e colocar dentro da Médium e deixar o filme muito da hora e apavorante ao mesmo tempo. Os atores também são muito bons, principalmente a Narilva. Desculpa meu brasileiro aí falar Narilva o nome dela. Mas ela é que faz a Ming, a sobrinha. E gente, tá sensacional. Por quê? Eles não precisaram colocar muita maquiagem pra dizer que a menina estava possuída. Só pelas expressões dela, só pela atuação dela, dá pra você ver que ela tá possuída, dá pra você ver a transformação dela. E isso, meu, foi genial. Porque parece alguma coisa mais real, dá mais sensação de realidade do que aqueles filmes cheios de maquiagem, cheios de CGI, né, que é a computação gráfica ali. Então, como eu já falei, se prepara pra um terror psicológico zero previsível, principalmente no final. E Breezers, a Médium ganha o selo Muita Brisa de um dos filmes mais aterrorizantes de 2022, se não o primeiro. Então, ó, por isso que eu falei que é legal você levar uma galera aí, uns amigos seus, pra assistir o filme junto com você. Ele estreia dia 19 nos cinemas, exclusivamente nos cinemas. Então já garante o seu ingresso dos seus amigos, hein. Porque é uma experiência muito louca. E falando em ocultismo, possessão e rituais, vamos falar um pouco sobre esse lado mais sombrio do filme, o lado dos rituais mais sombrios. Bom, Baiyang é o espírito da deusa que é adorada pela aldeia. E ela é a entidade que protege a aldeia. Só que, ninguém sabe ao certo qual que é a origem dela, de onde ela surgiu, qual que é a história dela. E com tudo isso, a família da Nin, a Médium, é sacerdote dessa entidade há gerações. Só que Baiyang só possui as mulheres da família. Ou seja, há muitas gerações, Baiyang vem possuindo as mulheres, cada geração de mulher da família, ali para se tornar Médium e ajudar a aldeia. E Nin foi a última mulher da família a ser possuída por Baiyang. Então a Mink, a sobrinha da Nin, começa a agir estranho e começa a ter ataques de agressividade ali, começa a ver coisas, um bagulho meio estranho. Só que, a família acha que ela está sendo a escolhida para ser a próxima possuída de Baiyang. Com o passar do tempo, a família descobre que aconteceu uma coisa muito mais sombria do que eles poderiam imaginar. Mas, até eles entenderem o que estava acontecendo, a Mink já tinha sido possuída por alguma outra coisa muito mais maligna. Nin, a Médium, está disposta a fazer de tudo para salvar a sua sobrinha, mas tudo só vai piorando. Então eles fazem rituais e cerimônias para ajudar a Mink. Em um deles, existem dois pontos de força, com altares, velas, incensos, talismãs e amuletos sagrados. E muitas pessoas ligadas à prática, ali para ajudar. E agora, o bagulho ficou tão apavorante, que outro mestre espiritual acha que aconteceu alguma outra coisa com a Mink. E agora, ela é um carro sem controle, onde qualquer um pode controlar. Com certeza, esse filme, a Médium, é a nossa indicação mais apavorante de 2022 para você. E por mais que seja um estilo documentário, que a gente já viu em Bruxa de Blair e etc., não tem aquela imagem amadora, é uma imagem muito boa, as fotografias são boas, é tudo muito bonito. Então, realmente, era um documentário ali sendo feito na história do filme, um documentário sério. E o que faz você entrar mais ainda na história. E aí, e até agora, o que você está achando do filme? Está ansioso para ver? Deixa aqui nos comentários. E já compartilha esse vídeo com a galera que você quer que veja esse filme junto com você. É, com certeza, o filme mais apavorante de 2022. Tem possessão, tem rituais. E o melhor de tudo é que não é um filme clichê e nem previsível. E essa é mais uma indicação de filme para você. Se inscreva aqui no canal, porque toda semana a gente está trazendo vídeos novos e completíssimos para vocês sobre história de filme, a história real por trás do filme, histórias de personagens e curiosidades brisadas que vocês amam. Valeu e até a próxima brisa.